Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje sai o Twister Piratão Um dos projetos mais esperados aí, que a galera tá cobrando e hoje sai Então o Nego Bala já tá aqui ó, já fez a... Já preençou Então, como é piratão A gente não pode revelar o curso Não pode, vou deixar ele pra baixo Mas, por que você desbastou aqui essa parede aqui? Desbastei aqui e tirei da biela também Mas pra quê? Ah, porque... Porque é piratão? É, porque é piratão Rapaziada, então lembrando aí que o curso é livre, tá? O choro é livre E o pistão, deixa eu ver a cara desse pistão aí Nego Bala Pistãozinho 79 Zayma Rapaziada, então pra quem não conhece esse projeto aqui, tá chegando agora A gente vai montar um Piratão 79 Foi bastante pedido esse motor aqui, viu? Antes de a gente lançar o projeto, tinha bastante gente pedindo Então a gente vai montar um Zayma Piratão Nego Bala vai retificar ali, ó Já tá com o cilindro ali, já vai retificar Então o passo agora é Nego Bala, você vai ter que levar essa carcaça pra outra loja, né mano? Vou, vou levar carcaça, vou fazer pré-montagem Tudo Aí você já traz pronto, já vai ter que fazer cava Porque o comando que ainda vai usar essas cavinhas aqui Não vai dar não, hein? Não, não Fazer cava, ver a altura do pistão, né? É, provavelmente por causa do curso vai ter que tirar Eu já fiz um teste aqui, ele não passa aqui Tem que tirar de baixo aqui, ó Ah, vai ter que tirar de baixo? Mamma mia, mamma mia Cê tá doido Rapaziada, esse motor é desta moto aqui, tá? Essa moto aqui, ó É o Piratão Twister Piratão É, Henrique Não passa Será que a Biala aqui é curta ou o curso que tá muito harto? É o curso que é pouco É o curso que é pouco? É, não é muito curso Igual os motores lá de 150 Aquele protótipo Mas é um cursinho até que legal aqui pra gente Pro neguinho andar dia a dia Buscar peça Vim trabalhar Uhum E a moto vai, sei o que? Gasolina ou ar? Gasolina Gasolina mesmo? Uhum Mentira, mano Vou usar com 13 de taxa na gasolina É, que tira Você vai ver Bicha doideira mesmo, hein, rapaziada Então, essa daqui é a twistona Ah, então, neguinho Eu não vou lá na loja não, mano Cê consegue ir lá e gravar um videozinho pra mais? Vou, vou lá e vou gravar Vou gravar o João da retífica lá Então é isso aí, rapaziada O Nego Bala vai lá na loja E ele vai gravar fazendo a retífica Vai gravar Ah, cê deve precisar gravar atorninhando também Vou gravar É, fazendo alguns trampinhos assim Então cê já traz pronto pra nós E aqui a gente mostra pra galera E mostra o que cê vai fazer lá Passa a passo lá, fechou? Então já já mais volta com tudo pronto É nóis Bom, rapaziada Tá fazendo a retífica aqui Do 79 Piratão Da Twister E aí, Jean Vai ficar bom essa retífica aí? Nossa, que vai, filho Acho que fica 100% Certeza, né? Vai dar pra dar uns 250 por hora? Já entra mais, né? Tá feia Aí, rapaziada Ó, Bruno Imento 100% Retífica do João João da retífica João da retífica Rapaziada O homem da bananeira Eita porra Ô, João Fiquei sabendo que cê planta umas bananeiras aí Faz uns negócios loucos, mano Ih, aposta aí Sexta-feira ela vai fazer esse monitor, hein? Toda sexta É sextou 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 Com o João da retífica Agora é pra pôr da cabeça, filho Rapaz, tem cara que fica louco, hein, João? É Rapaziada Já na volta com ele pronto Lá no torno lá Que eu vou tirar de cima ali do Do cilindro, né? Pra você dar um Fica aquele brilhoso lá Fica no diamante Fica top, hein, João? Fica Já já eu volto Bom, rapaziada Do cilindro já foi brunido Acabei de dar um passe aqui em cima Pra tirar aquele ressalto Que fica da camisa Do encamizamento E aproveitei também E já fiz um Um origenzinho aqui Pra poder estar entrando no cabeçote Tá? Agora eu vou fazer uma pré-montagem E vou Vou ver o quanto que eu ia precisar tirar do pistão Rapaziada Eu tô aqui tirando do pistão Acabei de fazer uma pré-montagem ali Vai ter que tirar dois milímetros Da cabeça do pistão Só que eu não quero deixar ele reto Eu quero deixar ele taxado Entendeu? Por isso que eu peguei um cabeçote de twister aqui, ó Vou tirar as medidas Pro Pro pistão entrar aqui dentro Da câmera de combustão, ó Entendeu? E aí, nego bala Deu conta de fazer o trem ou não? Cilindro Filé Rapaz De céu Deixa eu ver Você fez o frisinho aqui também? É, só que eu vou Vou falar um negócio Sai que friso da gota, hein, mano Daí que vai Vai esmagar Sabe Tudo não vai apertar mesmo, hein Tem uma novidade, né, mano Aqui no caso Como a gente foi lá pra matriz Desenrolar tudo o serviço lá A parte de usinagem Certo Tinha um cilindro pronto lá com o Cauê Entendeu? Um cilindro já encamisado no CB300 Você não fez isso, não? Fiz Ô, mas que era o cilindro meu, homem Não, mas agora é meu Aquilo eu ia comprar uma 300 Pra mim montar um motor Um motor pra bater no C, filho Eu ia montar um motor pra bater nessa moto aqui Agora você estragou Tudo, é surpresa Essa daí vai ser campeã do Bololo de 80 Mas você tá de 79? Pode? Pode, é Vai até 80 Certeza? Você vai ver Ó Rapaz Então, galera Essa cilindro aqui é encamisado Com camisa um pouquinho mais comprida Entendeu? Por causa do curso É A camisa original aqui É isso aí, rapaz Eu ia sair pra fora Tinha que fazer uma camisa Um gargalo um pouco maior Mais maior de bom Por isso que foi encamisado Pistão aqui foi tirado de baixo Feito dos trampos Cava Pra entrar os comandões Rapaz, você fez umas cava De gelo De tomar água De tomar coca-cola Daí mesmo, hein Ah, pra não ter pior, né, mano Deixa eu ver aí embaixo como ficou Ó Parecendo um CNF Rapaziada Cê tá doido Ficou coisa mais linda demais Top, hein, rapaz Top, então Agora o passo é Faz a pré-montagem pra galera ver aí Deixa eu colocar aqui o pino Vai dar uma pré-montagem aí Que eu quero ver Como que vai ficar a cara desse Desse piratão aí Como que você sabe Que é admissão ou escape? Como que eu sei? Só de olhar? É Ah, eu sei Porque as leis Tá maior As leis Que é a maior Demissão Não, não vai ficar de ser, não Só de olhar aqui, mano Mano Qualquer pistão você consegue saber Olha e olhando Olhando por baixo aqui Eu já sei Esse lado aqui é o menor E esse lado é o maior Tá vendo? Por baixo Esse lado menor Geralmente é escape, né? Não, maior Maior é escape É Esse lado aqui é o maior Esse lado é menor, né? Então aqui é um É admissão É E aqui é escape Mas por cima Você me pegou agora Vamos ver Eu tô meio perdido agora A válvula de admissão Ela é mais espaçada A de escape é mais junta Aí você vê pela distância daqui Ah, dá Então não é qualquer pistão Quando dá 150 Já não ia ter isso Qualquer pistão 4 válvulas Ah, entendi Ó, vamos lá Ó, dá pra lá fazer um negócio Um negócio Pode falar uma bobeira? Fala, vamos ver É besteira Dá pra lá fazer um negócio Que não tem no Brasil, mano Você não vai me xingar? Não, vamos ver Não sei o que é Fala Um twister duas válvulas Ah, tá maluco E eu vou twister Pô, twister Um twister duas válvulas, mano Não, o traí que tá voltando pra trás Nossa, mano Pra isso você ficar aí E se correr mais com duas válvulas Ah, com quatro válvulas A phaser é duas válvulas Por isso é o Ó, aí eu vou comprar uma phaser Não, a phaser Pô, eu queria comprar uma phaser pra mim, mano As novas 2022 Você pode colocar uma phaser 250 E uma twister 250 As do original A twister dá pau na phaser É mesmo, né? De corda moeada, filho Meu Deus do céu Faz a pré-montagem Então larga de calabobira A pistão da phaser é maior que a da twister, viu? A pistão da phaser é maior que a da twister? É maior que a da twister É pistão 74 É o mínimo maior Ah, mas é o mínimo de curso menor Não, o mínimo não É um mínimo de pistão maior Só que é um e pouco de curso menos Um e meio de curso menor, mais ou menos, acho A phaser tem o mesmo curso a 150 Você acredita? Dá 150 É, dá 150 Mesmo curso Ô, Rick, ó Como aqui é 7,9 Lembrando que precisou abrir carcaça, entendeu? Ah Porque o cilindro aqui É mais grosso É Aí abre o carcaço Não, mas o certo já abre mesmo Porque se um dia você quiser montar já um bagulho e top Você vai ter que desmontar tudo de novo É, no caso aqui já estava pronto, entendeu? Uhum Só estou falando porque Ah, mas como que colocou um cilindro de CB3D na twister? Mano Porque a moto já era Não tem o que falar É só trazer Exatamente Ó Aqui Olha, ficou coisa linda Deixa eu ajudar aqui, né? Olha lá 7,9 Piratão Deixa eu ver por cima aqui Consegue aqui? Deixa eu ver por aqui Olha aqui Rapaz O cabeçalista está pronto essa moto? Não, não sei o que vai fazer Então eu já vou fazer daqui a pouco É, eu gosto de Desse tamanho? De twister? Rapaz Rapaz E ó E twister não fura fácil não, hein? Olha lá Eu consigo abrir até Qual a camisla do salãozais aí? Eu já vou fazer a cabeçalista daqui a pouco já Eu preciso que você faça os grupos Legal Eu preciso que você faça essa câmera de combustão aqui também Só que aí eu quero que você iguala Aqui, está vendo? Acaba aqui, ó Eu preciso que você puxa aqui um pouquinho Aqui é plano Ah, você vai puxar ela entrando aqui, né? Porque o pistão ele bate aqui, mano Do jeito que está ali Ah, não, não Pode deixar que é filé do boi É esse Deixa eu ver Esse duro que já está mais ou menos Ah, é original? Original Ah, não, é do jeito que eu gosto Eu não gosto de uma coisa provocada, não Eu uso o coletor de CB300 Porque Ele O caburador lá dá certinho aqui, mano Entendeu? Caburador aqui, rapaz Está usando um 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 flat Quarenta milímetros Quarenta e um milímetros Acho que é, né? Quarenta e um milímetros Um flat de quarenta e um milímetros E é isso aí, mano E pior é que está andando gasolina essa moto, né? É A moto andando gasolina mesmo, rapaz Não é brincadeira, não O motor era original, né, mano? Hã? O motor era original É, o motor é original Tipo assim, já era um 79 Mas é original de 300 Agora é um 79 Piratão É, Piratão Ó, vou falar um negócio aqui Pelo amor de Deus, tio Ganso Manda o escape dessa moto Não vai funcionar sem escape Nossa, Ganso Nós não temos escapamento de Twister GRS, rapaziada Já vai no Instagram da RS E coloca assim, ó Hashtag escapamento 79 Piratão Ó Eu quero um escape sob medida Sob medida? Sob medida Rapaziada, então Então é isso aí E quem quiser ver os trampos ali Da montagem do motor Ver o trampo do cabeçote Não, vai ter um vídeo do cabeçote aí É só ir no Instagram Para acompanhar mais rápido, né? Para ficar sabendo mais rápido Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau